Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje é terça-feira, mais um episódio do De Papo Pro Ar, dia 16 de abril de 2024. E aí, gente, tudo bem com vocês? E aí, tudo bem com vocês? Eu tô bem, você tá bem, Lu? Tô. Você tá feliz hoje? Bom, então vamos começar aqui, Lu. Me conta o que aconteceu de importante no dia 16 de abril. Pois é, o título do vídeo de hoje, né? No dia 16 de abril de 1964, os Rolling Stones lançavam o seu primeiro disco. Se você entrar lá na Wikipedia, vai estar 17 de abril, mas eu sempre li nas biografias famosas, as séries dos Rolling Stones, que é dia 16 de abril. Mas enfim, sendo dia 16 ou dia 17, dá na mesma, né? Um dia, e eles estrearam com esse disco aqui. Olha só. Essa capa maravilhosa. Aqui. Aquela deca, né? Aqui o Mick Jagger, Brian Jones, Bill Wyman, Charlie Watts e Keith Richards. Na época ainda era Richards, né? Porque depois ficou Keith Richards. Tá aqui. Ó o Keith, já tava cara de doidão aqui. Uma coisa meio máfia, né? Meio poderoso de chefão, até as letras. É, e essa... Assim, eu vou ser sincero. Eu escuto muito pouco esse disco. Eu acho que os Rolling Stones, nesse primeiro disco, eles ainda estavam tentando encontrar aquela coisa, o que é absolutamente normal, né? É muito difícil uma banda já começar naquele primeiro disco. Pá, é lógico. Pá, o Led Zeppelin já começou. Mas é aquilo, o Jimmy Page já tinha experiências de outras bandas, tudo. Então, eu acho, assim, que é um disco bom. Um bom disco de estreia. Mas se a gente for comparar com os clássicos que os Rolling Stones foram lançando depois, é um disco que, na minha opinião, dentro da discografia dos Rolling Stones, ele é mais como uma curiosidade, entendeu? Vamos escutar o primeiro disco dos Rolling Stones, do que, assim, caramba, olha, o primeiro disco dos Rolling Stones. É demais. Mas, ao mesmo tempo, é importantíssimo, porque foi aqui que, como eu falei, eles começaram a traçar a estética deles, né? Um disco de muito rhythm and blues, blues rock. E a dupla de compositores, né? Jagger Richards, estava nascendo. Então, só tem uma música deles aqui no disco, que é Tell Me You Are Coming Back. É a única música da dupla Mick Jagger e Keith Richards. Muitas bandas, no início, para os próprios Beatles, né? Os discos iniciais têm muito cover, né? Mas esse dos Rolling Stones tem um pouco mais. E uma curiosidade, tem duas músicas atribuídas a Nanker Fels. Duas músicas aqui, Little by Little. E... será que eu vou achar outra aqui? Não, não achei. Mas, enfim... Na verdade, isso daí é um pseudônimo que a banda usava para canções compostas pela banda lá no iniciozinho, né? Então, eles colocavam esse nome. Então, ou seja, tem essa música do Mick Jagger e Keith Richards e tem outras duas da banda, né? O disco começa com Root 66, um grande clássico, né? Depois tem I Just Wanna Make Love To You, do Willie Dixon, que é uma música que a banda, assim, até pouco tempo atrás colocava no meio de alguns shows. Eu não sei se o show de Copacabana teve essa música também. Ou seja, meio que virou um clássico dos shows dos Rolling Stones, né? Tem composição do Phil Spector também, Little by Little, né? Que é da banda junto com o Phil Spector. O que mais que tem aqui? Honest I Do, do Jimmy Reed. Tem música do Chuck Berry, Carol. Tem do Rufus Thomas, Welcome the Dog, que é a última. Enfim, nos Estados Unidos, na época, tinha muito isso, né? Saiu um disco na Inglaterra e saía uma outra versão nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o título é England's Newest Hitmakers. Ou seja, aquela coisa bem, né? E com set list, não. A relação de faixas um pouquinho diferente. Mas, enfim, 60 anos, um marco muito importante. Em breve, os Rolling Stones vão começar e a turnê de 60 anos, né? Que é, ao mesmo tempo, a turnê de divulgação do Hackney Diamonds. E eu queria saber a opinião de vocês. Queria que vocês colocassem nos comentários o que vocês realmente acham desse disco. Se é um disco que vocês têm costume de escutar. Eu confesso que fiquei com vontade. Deve ter uns 20 anos que eu não escuto isso. Sabe quem me deu o CD desse... Porque aqui tá o LP, né? Que eu comprei, sei lá, deve ter uns 15 anos. Mas sabe quem me deu o CD, mais ou menos, em 1997? Mudou. Você. Quem? Porque eu tava numa onda de completar a minha coleção de CDs dos Rolling Stones. E, pô, é aquilo. Não tinha uma caixa. Então, você conseguia um CD importado aqui. Às vezes, um nacional numa loja. Tudo mais. Era, pô, uma discografia grande. E o primeiro foi você que me deu. Você comprou na Gramofone. Será que foi o centésimo o CD? Ah, não. Foi... Já tinha mais de 100. Bom, gostei. Ah, outras datas. Hoje, o centenário... Olha que data bonita, hein? 100 anos do nascimento de um compositor super famoso, o Henry Mancini, né? Ele morreu aos 70, em 1994. Grande compositor, ele ganhou quatro Oscars, só pra você ter uma ideia, e 20 Grammys. E você deve se perguntar, quem é o Henry Mancini e tudo? Bom, você conhece, porque ele fez a trilha sonora, aqui, da Pantera Cor-de-Rosa. Aquela musiquinha da Pantera Cor-de-Rosa. É dele, né? Tá aqui. E ele também fez a trilha sonora do Peter Gunn, né? Que, enfim, a série da NBC, se você colocar a música, você também vai saber do que se trata. E, além disso, ele compôs uma das músicas mais lindas da história, que a gente estava escutando no fim de semana. Qual é? A Bárbara estava cantando. Não, não, não. Memory. Que engraçada. Moon River. Ah, essa é muito linda. A música do Breakfast at Tiffany's, né? Que é bonequinha de luxo, né? Com a Audrey Hepburn. Ele que fez Moon River, que todo mundo gravou, né? Então, 100 anos. Eu espero que muita gente esteja falando do Henry Mancini hoje. E quem faria 85 anos hoje? Uma cantora sensacional, a Dusty Springfield. A Dusty Springfield, uma grande cantora, né? Do Blue-Eyed Soul. Ela morreu em 1999, aos 59 anos. Ela gravou grandes sucessos. Por exemplo, Son of a Preacher Man, né? A gravação clássica é dela. Ela, inclusive, faz parte desse disco, que eu acho que é o disco mais famoso dela, que é o Dust in Memphis. Que é um disco muito legal. Eu recomendo. Uma obra-prima, né? E, assim, ela ficou muito tempo sumida, né? Porque ela fez sucesso nos anos 60, 70. Depois, ela deu uma desaparecida. E quem meio que deu uma ressuscitada nela? O Pet Shop Boys. Porque eles convidaram a Dusty Springfield pra cantar com eles aquela música What Have I Done To Deserve This? Sabe qual é? Então, o vocal feminino é dela. E ela apareceu no videoclipe, com aquele cabelo, tudo. Aí as pessoas, que têm memória tão curta, né? Se lembraram, caramba, a Dusty Springfield ainda tá viva. Então, ela acabou, depois dessa aparição com o Pet Shop Boys, meio que tendo as homenagens que ela merecia, né? E, pra completar, hoje, 50 anos, exato. Hoje, as datas estão redondas, né? 50 anos do primeiro show do Queen nos Estados Unidos. Esse show aconteceu em Denver. Eles estavam abrindo pro Mott the RuPaul. Ou seja, eles ainda estavam na turnê do Queen 2. Ainda não tinham lançado o She Heart Attack. E é muito curioso, porque quando eu me mudei pra cá, o Biofile me deu um presente. Que ele comprou numa viagem, que é uma... Aquelas plaquinhas, meio que de metal. Ah, sei. Sabe, que tá... Ó, a imagem tá aqui. A imagem tá aqui. Eu tive que tirar foto, porque tá pregado na parede. Eu não tive como tirar. Que é exatamente o anúncio, o cartaz desse show, né? Que hoje tá completando 50 anos, né? E, quando eu vi essa data, eu falei, pô, será que aquele que o Biofile me deu é desse show? E é. Muito legal ter essa placa, uma coincidência. Então, botei a imagem aí pra vocês verem. Acabaram as datas, Lu? Uhum. Então, qual vai ser o livro que você vai indicar hoje? Acabei de indicar o livro, né? Essa semana eu tive o prazer, o privilégio, de bater um papo. Ficamos três horas batendo papo. O Paulo César de Araújo. O Paulo César de Araújo é o biógrafo do Roberto Carlos, enfim. Que sofreu aquela censura terrível, né? Aquela coisa do Procure Saber, né? Que, enfim, o nome acho que mais correto seria Procure Esquecer, né? E eu tive a oportunidade, o Paulo César, assim, ele é muito gentil, porque ele é amigo do Tito, e através do Tito eu conheci o Paulo César, porque ele foi o lançamento tanto do livro do Caetano, quanto do livro dos shows históricos nacionais. Ele é muito legal, muito gentil, e no lançamento lá do livro dos shows históricos, ele falou, pô, vamos bater um papo, que a gente nunca conversou. Então, nessa semana, a gente se encontrou na PUC, o Paulo César é professor da PUC, de História da Música Brasileira. Quem dera, na época que eu estudava jornalismo na PUC, que tivesse essa cadeira, ainda mais com o Paulo César dando aula. E a gente conversou a berça sobre música, sobre Roberto Carlos, sobre projetos. Então, eu quero mostrar aqui essa edição nova, né? Um livro novo da biografia do Roberto Carlos, O Outra Vez, volume 1, que vai de 1941 a 1970, né? O volume 2, eu não sei ainda quando vai sair. O livro aqui tem 900 páginas. E foi muito curioso, porque ele já tinha lançado esse livro, que é o livro censurado, né? Esse livro foi incinerado, né? O Roberto Carlos entrou como ação, etc. e tal. Então, isso daqui é quase que uma raridade, né? Quem tem, tem. Eu estava louco para ele autografar, ele autografou aqui para mim. E eu já tinha lido esse livro, quando saiu... Cara, qual foi o ano? Não sei se foi em 2006, 2006. Eu já tinha lido aí. Quando ele lançou esse aqui, imenso, né? Eu até comentei com o Tito, eu falei... Pô, cara, é um livro grande. Não é um problema o livro ser grande, mas um livro grande. A gente fica vários dias lendo, né? E eu já li o outro. E o Tito falou, não, cara, lê, lê. E, cara, eu li... E eu me lembro que eu li, assim, uns quatro dias. E depois eu até falei com ele. Eu falei, porra, se já tivesse o volume 2, eu emendava, né? Porque, realmente, você não consegue parar de ler. E tem uma sacada sensacional que cada capítulo é o título de uma música do Roberto Carlos. Então, você vai lendo e, realmente, você não consegue parar. Então, fica aqui a recomendação para quem ainda não leu. O Roberto Carlos, outra vez, volume 1. Para quem tiver e não tiver lido também, o Roberto Carlos em detalhes, porque são livros muito... São livros diferentes, né? Esse aqui, mais completo, tudo. Mas esse aqui, realmente, muito bacana. Então, recomendo aqui esses dois livros do Paulo César de Araújo. Ô, Lu, agora é a hora da pergunta da galera aqui. Hoje é o dia da pergunta do Ricardo Souza. É, Ricardo. Ainda bem que os 80 são os novos 60, né? Porque, cara, antigamente, as pessoas ficavam mais debilitadas de um modo geral. Por exemplo, o Vinícius de Moraes, ele morreu, ele não tinha nem 70 anos. Você vê as fotos dele com 60 anos, ele parecia um vovozinho, né? De 90 anos. O meu avô morreu com 80 anos de idade. Ele morreu cego, não conseguia andar, né? As pessoas ficavam... E hoje você vê o Caetano aí, com 80... Acho que vai fazer 82 anos, fazendo aquele show dele. Porra, o Neymato Grosso, o Neymato Grosso já passou dos 80. Você olha aqui, ele fica impressionado, né? O Chico, o próprio Roberto Carlos, que anunciou, ele vai estrear uma turnê agora, né? O Eu Ofereço Flores. Então, é isso. A gente tem esperança que essa galera viva por muito tempo. Eu não sei mais quanto tempo elas vão aguentar no palco, né? Porque é muito cansativo esse negócio de turnê, viagem. Por exemplo, Milton Nascimento se aposentou dos palcos, né? Pode até ser que ele lance alguma coisa aí. Mas, realmente, isso deu um papo que eu tenho muito com o Biofá, assim. Às vezes eu fico imaginando, eu morro de medo de abrir, sei lá, um site. Está lá, morre... Não vou nem citar nome, assim. Morre fulano. Eu falo, cara, não. Mas, infelizmente, a gente vai passar por isso. A gente já está passando, né? Eu me lembro que quando a Gal Costa morreu... Pô, eu fiquei, assim... Um choque, né? Tem outros que a gente já espera, mas a própria Rita ali... Não que a gente não fique chocado, mas a gente espera... Já sabe que a saúde está debilitada, tudo. E é isso. Eu morro de medo do Alta Fidelidade meio que virar um canal de obituário, assim, sabe? Teve uma época que, porra, toda semana tinha obituário, né? Eu até parei de fazer, aí eu me lembro que as pessoas... É meio a meio, né? Eu parei de fazer obituário e aí as pessoas falaram... Que falta de respeito. A pessoa morre e você não homenageia. Aí, quando eu faço obituário, eu falo... Ah, é um aproveitador, né? O cara morreu, está querendo visualização. Então, realmente, eu não sei o que eu faço, né? A galera podia decidir. Mas é isso, Ricardo. A gente tem que aproveitar e assistir os shows dessa galera enquanto a gente tem oportunidade, né? Porque depois fica só na memória. E é uma memória, às vezes, tão próxima, né? Às vezes a gente fala... Pô, você lembra? Dois anos atrás a gente estava no show da Gal. E hoje não existe mais show da Gal, né? É, você tem uma coisa que você pode dizer que você aproveita bastante, né? Tem que aproveitar. E, Lu, qual vai ser o DVD da semana? DVD de um show que eu gosto muito. Eu não conseguia esse show. Estava doido para ir. Porque no mesmo dia eu fui a outro show. Eu me lembro que foi a um show no Vivo Rio. Foi até com o Francisco, com o diretor. Que era uma homenagem ao Wilson Simonal. Diversos artistas cantando. E na mesma noite, no Carecão, teve a homenagem à Dona Ivone Lara. Canto de Rainha. É o DVD que eu quero mostrar hoje. Você vê na época... Imagina, hoje se tivesse um show desse não ia ter registro. Você vê participações Caetano Veloso, Gilberto Gil, Délcio Carvalho, Jorge Aragão, Bruno Castro, Bete Carvalho, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e Velha Guarda do Império Serrano. Você vê o time que participou disso. E eu me lembro que na mesma noite o Caetano participou do show do Wilson Simonal que eu estava. Então, o Caetano meio que fez uma jornada dupla para participar dos dois shows. E eu adoro esse DVD. As fotos aqui não dá para mostrar muito, não. E a Dona Ivone Lara, vários clássicos da música. Alvorecer. Alguém me avisou que ele foram me chamar... Aquela vozinha. Alguém me avisou com participação do Gil e do Caetano. Mas quem disse que eu te esqueço? Acreditar. Outro clássico dela. Enredo do meu samba. Sonho meu. Que a Gal e a Betânia gravaram. Que ela faz um dueto com a Bete Carvalho. Tendência, né? Que é uma música que o Jorge Aragão canta. Enfim, muitos sucessos. Inclusive os sambas, né? Os Cinco Bailes da História do Rio. Que é um samba clássico da Império Serrano. E que foi composto pela Dona Ivone Lara com o Silas de Oliveira. E com o Bacalhau. Que não é o amigo do meu irmão, mas... É o Bacalhau. Enfim, eu recomendo bastante aqui. Bom, eu falei isso, mas não falei. Hoje, seis anos da morte da Dona Ivone Lara. Então, por isso que eu estou fazendo essa recomendação. CBD é a sua cara, Lu. Hora da brincadeira, né? Eu esqueci de pegar. Semana passada não teve. Não, vamos fazer. Senão daqui a pouco a gente não faz nunca mais, né? Aqui. Vamos lá. Baralha daquele servitinho. Pô, espero que pegue um show legal, né? Porque eu ando tão desacreditado com esses... É a gringos. É. Bom, já falei sobre esse show aqui no canal. Fiz até vídeo, eu acho, quando eu assisti esse show. Us and them. Roger Waters. Barclays Center, né? Que é o Madison Square Garden do Brooklyn. No dia 12 de setembro de 2017, às 20 horas. Tá aqui o ingresso. E... Enfim, um grande show. Foi um show que... Tem até... Esse copo aqui é do show que eu assisti no Maracanã, né? Que depois veio ao Maracanã. E vários shows também no Brasil. E eu assisti na arena, né? E na arena era diferente porque... Eu já falei isso algumas vezes. Era um show do estilo do U2. O palco tá aqui, né? O palco tá aqui. Aí a galera aqui. Só que o telão, ele meio que atravessa o público todo, né? Então é muito interessante que o telão meio que vira... E de repente o telão meio que vira aquela usina de Battersea, lá da capa do Animals. Aí o Roger Waters toca músicas do Animals. Inclusive homenagens ao Donald Trump, né? Aquele porco lá voando com mensagens não muito amigáveis ao Donald Trump. E eu me lembro que o momento muito marcante desse show era o final. Quando ele cantava o Brain Damage e o Eclipse, que é o encerramento do Dark Side of the Moon. E que no meio do público se formava a capa do álbum, né? Através de raio laser, aquele prisma e aquelas luzes coloridas saindo, sabe? E uma bola meio prateada que ficava assim meio que flutuando em cima da plateia. Enfim, um show muito legal, repertório muito bom. Foi um show que passou aqui pelo Brasil, né? Mas com esse diferencial. Porque aqui no Brasil, em grandes estádios, não tinha como fazer o telão desse jeito. O telão ficava lá no fundo do palco. E registrar o som também. Porque eu me lembro que lá no ginásio era um cuidado com o som. Parecia que você estava vendo um Blu-ray na tua casa. Porque tinha uns barulhos de vidro quebrado que vinham na caixa de som que estava atrás de você. Sabe? Uma coisa bem surround, por assim dizer. Enfim, um show muito legal. Já comentei aqui no canal. Mas, enfim, foi uma boa retomada do... Um bom sorteio hoje. Um bom sorteio. E qual vai ser o disco da semana, Lu? Eu quero recomendar um disco que eu adorei. Tanto que eu gostei, tanto na época que eu escutei no streaming. E depois eu comprei o LP. Que é o último disco de estúdio do Midnight Oil. Que saiu em 2022. E se chama Resist. E eu estava meio assim porque eu gosto do Midnight Oil. É uma banda, assim, que eu acompanhei muito nos anos 80. Eu tinha os CDs, o Zizel and Dust. E principalmente o Blue Sky Mining, né? É um dos primeiros CDs, assim, da minha coleção. E era uma banda, assim, que eu escutava muito. Eu me lembro que eu assisti um show deles. Deve ter sido, o quê? Em 97, quando eles lançaram aquela música Surf's Up Tonight. E depois eu meio que deixei de lado. Parece que eu me esqueci que o Midnight Oil existia. E aí eu assisti um show deles, que veio no Vivo Rio. Foi um show bom, mas, assim, com uma organização horrorosa. Sei lá, não dava nem pra entrar no Vivo Rio. Eu me lembro que eu comprei um ingresso de pista premium, né? Mas na frente eu não consegui chegar na pista premium. Assim, eu tive que assistir quase que na porta, né? Eu não conseguia ver o palco. Realmente essas coisas horrorosas que acontecem aqui, deles venderem, sei lá, mil ingressos a mais do que cabe na casa, né? Então, mas foi um show bom, um repertório muito bom. E depois eu fui escutar esse disco de estúdio e fiquei, cara, eles ainda estão fazendo coisa muito boa, né? Coisa inédita, muito boa. Então, a recomendação de hoje é o Resist, o disco de 2022 do Midnight Oil. E essa recomendação é por conta dos 71 anos do vocalista, o Peter Garrett. Sabe quem é o vocalista do Midnight Oil? É um cara de dois metros de altura careca, assim, meio todo desengonçado no palco, tudo. E ele é um cara, acho que ele foi ministro na Austrália, né? Porque o Midnight Oil é uma banda australiana. Acho que ele foi ministro do meio ambiente, porque ele é muito ligado, né? A causa ambiental, tudo. Então, todo mundo diz que ele é um cara assim, porra. Então, 71 anos do Peter Garrett hoje. Qual o filme, Lu, de hoje? O filme que eu estava doido para ver há muito tempo. Não vi no cinema porque eu estava com uma preguiça, porque é um filme de quase quatro horas de duração. Eu vi o Oppenheimer no cinema, mas esse eu acho que é maior. Que é o Assassinos da Lua das Flores, do Martin Scorsese, com o Leonardo DiCaprio, com o Robert De Niro, né? Impecável. Achei bem melhor que o Oppenheimer. Não entendo que o Oppenheimer ganhou tudo, enfim. Inclusive, a atuação do Robert De Niro está muito boa, né? Eu gostei muito. E é um filme baseado num livro... Putz, eu me esqueci o nome do cara. Mas, enfim. Saiu até um livro novo dele agora, chamado Náufragos, Náufragos, que eu já comprei e que vai ser filmado pelo Scorsese. E o Leonardo DiCaprio vai participar, né? Esse cara é um jornalista e ele pega uns temas, assim, muito antigos e escreve. Ele faz uma pesquisa imensa. Tanto que a história dos Assassinos da Lua das Flores é uma história real. E essa história do Náufragos, do livro novo dele, é uma história real. É o Naufragem 1800, se é alguma coisa. Então, ele vai lá, dissecou tudo, chegou no processo, o que aconteceu com todo mundo. Eu gosto muito do estilo dele. E virou filme. E, ao meu ver, foi muito bem transposto pra tela. É o tipo de filme que você fica com vontade de ler o livro, porque, é lógico, a história tá lá, mas a experiência do livro é completamente diferente. O filme, você vê aquilo, parece ficção, né? E o livro é, assim, é um trabalho jornalístico sensacional. David Graham. David Graham. É. Eu sabia que tinha um Ram no final, assim. Então, recomendo o livro. O livro novo dele eu ainda não li. Vou ver se eu leio aí mês que vem, tudo pra falar aqui no canal. Mas Assassinos da Lua das Flores. O filme tem na Apple TV e deve ter outros lugares também. Eu vi na Apple TV. E também o livro, só pela Companhia das Letras. Cuidado pra não comprarem o trailer do filme, achando que estão comprando filme, que nem eu. Pô, eu cheguei a feliz ano, vou pagar 18 reais no filme. Quando eu vi, era só o trailer. É, eu nunca vi você... Porque o trailer é exatamente pra você ter vontade de ver o filme, né? Mas, enfim... Pois é. É, na Apple TV, isso daí eu posso falar. Eu assino a Apple TV e esse filme tá incluído no pacote. Você não tem que pagar por fora. Aliás, eu acho isso absurdo desabsurdo. Você pagar um serviço de streaming e ter que pagar coisas por fora, né? Não basta ter que assinar seis serviços de streaming. Você ainda tem que ficar pagando as coisas por fora, né? É, é muito sinistro. É muito óbvio. Lua, bom, já indicou o disco, já indicou o filme. E agora vamos encerrar o vídeo com a música que você vai indicar. Então, a gente começou com Rolling Stones e eu vou terminar com Rolling Stones. Eu vou indicar a música Brown Sugar. É uma música... sei lá. Agora eu tô até com medo de estar sendo politicamente incorreto de indicar essa música, porque os Rolling Stones já tiraram essa música do repertório do show deles, né? Mas, enfim, eu tô indicando essa música porque hoje faz 53 anos que ela veio ao mundo. 53 anos do lançamento do single Brown Sugar. Então, fica como recomendação de música da semana. E tomara que os Rolling Stones voltem a cantar essa música, não é uma turnê nova, porque... Sei lá, você apagar... É lógico, eu acho que tem músicas que realmente é melhor não serem lembradas, realmente. Mas o Brown Sugar é uma coisa que é um retrato de uma época, né? E você querer meio que censurar uma música de uma época por causa de um ponto de vista atual... Eu sei que dá muito pano pra manga essa discussão, mas eu acho que você agora fingir que Brown Sugar não existe é um pouco absurdo. Esse grande clássico, né? Um corte no seu, Lula. É isso aí. Então, terminamos por hoje. Então é isso. Um beijo pra todo mundo. Obrigadão, Lula. Obrigado. Obrigado a quem nos assistiu. Deixa aí nos comentários o que você acha do primeiro disco de Rolling Stones. Tô curioso pra ler a opinião de vocês. Eu leio todos os comentários. Ah, aliás, falar uma coisa. Amanhã não tem vídeo de lançamento, porque, cara, eu tô cheio de coisa. É muito vídeo pra fazer. Tem um livro do Cazuza, tem um outro projeto que eu tô trabalhando também. Dois projetos que eu tô trabalhando de livro, além do Cazuza. Então, eu decidi fazer o livro de lançamento quinzenal agora. E, então, essa semana, como a gente tem um Conversa de Botequim sábado, a gente não vai ter o lançamento na quarta. Na semana que vem, a gente tem o lançamento quarta e não vai ter Conversa de Botequim no sábado. Mas é lógico, se tiver muito lançamento bacana e um atropelar o outro, eu volto a fazer semanal. Mas, por hora, nesse momento de muito trabalho que eu tô tendo, vamos deixar de 15, 15 dias, eu tô dando recado aqui, porque quando eu não posto um vídeo, aí muita gente manda mensagem achando que eu morri e tudo, então amanhã realmente não tem vídeo. Mas é isso, então. Quinta-feira a gente tá de volta, mostrando alguma coisa aqui da minha coleção. Tchau, tchau.